O que eu vou fazer hoje é uma apresentação onde eu vou fazer certas comparações muito gerais, até um certo sentido um pouco esquemáticas, mas nem tanto, sobre como Ferenzi veria o sofrimento e os modos de sofrer e sobre como Winnicott veria, entende isso. O título da minha apresentação, eu mudei um pouquinho para ser mais sintético, vai ser modos de sofrer para Freud, Ferenzi e Winnicott. Vocês vão ver na minha apresentação que não são modos excludentes, são um tipo de estudo, de desenvolvimento da psicanálise e ainda que haja diferenças, às vezes a gente diz incomensuráveis ou às vezes a gente diz impossíveis de serem ultrapassadas ou contraditórias entre esses autores, nós vamos encontrar muito material empírico, muito material clínico, muita descrição de fatos clínicos, os fenômenos, os fenômenos de desenvolvimento que são os mesmos ou muito próximos. E é dentro desse foco que eu quero trabalhar com vocês. Vou fazer como sempre faço nas minhas apresentações, nas minhas aulas, que é apresentando um esquema geral do que eu vou fazer, e uma vez apresentado esse esquema geral, aí eu começo o seu desenvolvimento conceitual, por assim dizer. Então, enquanto proposta, enquanto esquema geral do que eu vou estar vendo com vocês, eu parto de uma certa apreensão, uma consideração sobre o que é o sofrimento na vida humana, o que é o sofrimento para o homem, e isso é abordado de diversas perspectivas filosóficas, literárias, dentro da filosofia, dentro da psicologia, dentro da arte, mas isso tudo vai ser analisado dentro de um esquema muito específico, que é a psicanálise, e dentro da psicanálise ainda, a especificidade de uma perspectiva freudo-ferenziana ou inicotiana. Então, é bem delimitando muito essa perspectiva, e eu já faço uma ressalva que eu acho que é muito importante de ser feita, que é a maneira como a gente, como eu enuncio um problema, como eu formulo como é um problema, ele não só delimita qual que é a realidade que eu estou tratando, como delimita também qual é o modo de tratar dessa realidade, qual é a solução. Em termos sintéticos, eu estaria dizendo assim, a maneira de enunciar um problema, já vem acompanhada da maneira de solucionar esse problema. Então, esse é um ponto epistemológico importante, que nos auxilia a diferenciar os sistemas teóricos semânticos envolvidos, e nos auxilia também a entender como esses problemas clínicos são resolvidos, evidentemente, dentro daquilo que nós estamos tratando aqui, o problema do sofrimento. Uma vez dado esse contexto, eu passo então a analisar a obra de Freud, a analisar o que Freud considerou como sofrimento. Há uma referência, ao me aproximar de Freud, significativa à sua teoria das pulsões, como elemento fundamental que caracteriza o seu modelo ontológico de homem, e, a partir daí, todo o problema de administração da vida pulsional na vida cotidiana, na vida social, na vida do homem como ser de cultura, e todos os sofrimentos que daí derivam, então, com esse tipo de referência. Em seguida, eu, uma vez estabelecido esse contexto, uma vez pontuado esses elementos, assim, eu me dedico a essa expansão feita por Ferenzi, essa expansão que Ferenzi faz da compreensão clínica e da compreensão do desenvolvimento que ele faz, ao meu ver, dentro do quadro da teoria pulsional, e eu especificar que expansão é essa, ainda dentro do quadro freudiano, e vou fazer dois comentários sobre dois textos bem importantes, o Thalassa e o Confusão de Línguas, para mostrar a especificidade da maneira como o Winnicott entende o que é a natureza humana, mas também a especificidade de como que o homem sofre na sua vida pessoal, relacional, cultural. Feito isso, eu me passo, então, a analisar a obra de Winnicott, e aí começo a mostrar que o Winnicott, sendo um freudiano, se mantendo em diálogo com todas as contribuições da psicanálise do seu tempo, pôde apreender, não só apreender, mas utilizar isso à sua maneira, mas, em função da sua prática clínica, e em função, talvez, de algumas características pessoais, ele também foi levado a introduzir na psicanálise alguma coisa que não fazia parte dela, ou pelo menos não fazia parte objetivamente, que é a noção de ser e uma série de questões aí envolvidas, que, num certo sentido, não podem ser redutíveis, ou rebatidas, ou reduzidas, a questão das pulsões, ou da vida instintual. Esse é um elemento que me parece muito importante de ser destacado, porque isso vai apresentar que há uma série de sofrimentos que dizem respeito a esse aspecto ser. De um lado, dentro de Winnicott, eu vou fazer certas distinções entre o ser estar ligado a uma certa experiência identitária, a um estar no mundo, e, por oposição ou por complementação, a um certo fazer, que é fazer no mundo, que estaria mais ligado à vida instintual, ao que fazer com a vida instintual de um modo geral, e o que fazer com a sexualidade, num modo particular do entendimento do que é o sofrimento do ser humano. Nesse sentido, eu especifico diversos modos de ser, ou diversos modos de padecer, se vocês me permitem. A partir daí, isso faz um descentramento da questão do sofrimento humano, um primeiro descentramento, mas que, como uma consequência dessa introdução, como uma consequência conceitual, clínica e prática desta compreensão sobre os problemas de ser, nós vamos também assistir a um outro descentramento, mais estrutural, que diz respeito à questão do objetivo do tratamento psicanalítico. E, já concluindo, então, tudo que eu teria para falar para vocês, que, se em Freud e em Ferenzi, a questão do objetivo do tratamento psicanalítico pode ser colocado como o de diminuir o sofrimento do ser humano, em Winnicott, com a introdução da noção de ser, mais importante do que diminuir o sofrimento, mais importante ontologicamente, eu diria, é ser e ter um lugar para viver, mesmo que a vida seja sofrida, ainda que, ainda que, chegando a ter um lugar para viver, o sofrimento diminua. Então, eu, com isso, dou um contexto para vocês do que eu quero falar, onde eu quero chegar, e agora começo a fazer uma análise mais detalhada, seguindo com certas referências de análises conceituais, a obra de Freud, de Ferenzi e de Winnicott, para bem fundamentar aquilo que eu estou falando, para bem fundamentar onde eu quero chegar, e para mostrar que esse modo de entender Freud, de Ferenzi e Winnicott são aceitáveis e são comprováveis pela própria literatura ou pelo próprio texto desses autores clássicos.